Fala pessoal do canal Plano de Voo, tudo certo com vocês? Hoje estou aqui para ensinar vocês a fazer uma navegação para o curso de vocês, tanto de piloto privado quanto de piloto comercial. Eu uso nas minhas navegações o Nex Atlas, que é um aplicativo que é parceiro do canal e ele tem um cupom de desconto para você que é aluno de alguma escola. Basta você comprovar lá para o aplicativo que você é aluno, mandando um comprovante, uma declaração, qualquer coisa assim, e você consegue um cupom de desconto e o aplicativo fica muito acessível para você aí no mês. Então agora eu vou planejar a minha navegação do voo de amanhã, que a gente usa esse papelzinho aqui na hora da navegação, eu vou planejar a minha navegação usando o aplicativo do Nex Atlas e vocês vão acompanhar aqui o planejamento da navegação comigo. Então venham aqui e a gente vai agora preparar a navegação. Então pessoal, agora com o aplicativo do Nex Atlas aberto, eu vou selecionar nas minhas opções de cartas, a minha carta WAC, ela vai me dar todos os pontos, as cidades, tudo. E eu vou criar meu ponto inicial, que é o ponto de Costa Esmeralda, Sierra Delta Eco Novembro, que é de onde a gente sai, e eu já tenho selecionado ali o Sierra Bravo, o Juliette Fox, que é Joinville, que é o nosso destino final. Só que em uma navegação visual, você não pode só selecionar o teu apartido e o teu destino final, você vai ter que criar os pontos de referência durante essa navegação. Então a partir de agora, eu já começo a criar os pontos. O nosso primeiro ponto de referência depois da decolagem vai ser o ponto de Camboriú, o prefixo Camboriú, que é uma posição visual que existe aqui. Como a gente vai passar por cima do aeroporto de navegantes? Provavelmente ele vai mandar nós cruzarmos a cabeceira, então nós vamos criar um fixo no Sierra Bravo Novembro, o meu próximo fixo vai ser Penha, e depois Barra Velha, fixo visual. Também podemos ter aqui um Araquari, e o por destino final Joinville. Vocês podem ver aqui na tela do aplicativo, que eu já tenho todos os meus pontos criados, Sierra Delta, Eco Novembro, Camboriú, Navegantes, Penha, Barra Velha, e agora eu vou inserir a velocidade do SESN, que é a velocidade de cruzeiro, de 85 nós. Então aqui no aplicativo, como vocês podem ver, ele já me dá todas as opções, desde o rumo magnético que está aquela minha posição, quantas milhas é do meu ponto de... quantas milhas estão do meu ponto de destino até cada ponto visual, o tempo que eu vou levar até lá, né, o tempo total de voo até lá, e daí depois, quando você estiver voando, né, mesmo, ele vai te dar aí sim os estimados, a partir do momento que você começar a voar, aí eu vou mostrar essa parte aí em voo, da parte que ele mostra o meu estimado de pouso. Então pessoal, agora é a parte mais importante, que aí sim a gente vai passar para o nave plan. Esse nave plan aqui é o que a Voe Floripa passa, a sua escola pode passar de forma diferente, ou se você quiser, você pode fazer um parecido com esse aqui no Excel, no Word, e usar para você, que a gente vai colocar qual que é o nosso fixo, qual que é o nosso rumo magnético, né, o track, a distância, o tempo. Aí aqui vai ser o estimado, e é o tempo que você realmente passou nesse ponto. E aqui são informações adicionais, a identidade da aeronave, o nome do piloto, a data, de onde para onde, velocidade, flight level, distância total, tempo de voo, aqui daí sim, ignição, take off, landing, shutdown, e aqui as radiofrequências. Então eu uso tudo, né, radiofrequências. Então eu sei que eu vou decolar do Costa Esmeralda, eu vou ter que chamar o controle Floripa. E aqui na região de Balneário Camboriú, o controle Floripa é no 11950, então eu vou colocar aqui, ó, APP. Aí eu vou ter que chamar, é, depois Curitiba, no 133, 13325, se eu não estou enganado. Então você vai colocando suas radiofrequências, né, APP, ROMEU, FOX, FOX, LIMA DELTA, mas o principal está aqui. Então eu já criei o meu plano de voo aqui no NEXATLUS, e agora eu só vou passar aqui para o meu papel. Então o nosso primeiro ponto, depois de decolar, a gente vai ter o ponto Camboriú, que está aqui. Então Camboriú, vocês podem ver aqui no aplicativo que ele está no rumo magnético 045, a partir do Costa Esmeralda. Então decolei do Costa Esmeralda, eu vou colocar no rumo magnético 045, e eu sei que eu vou chegar no meu fixo Camboriú. Que distância do Costa? 12 milhas, 12 nautic miles. E o tempo é de 8 minutos até o prefixo Camboriú. Cheguei no Camboriú, vou colocar no meu rumo magnético 337, para chegar no Sierra Brava November Fox, que é o aeroporto de navegantes. Então eu vou colocar aqui navegantes, ele está no rumo 337, 21 milhas, e o meu tempo de 014, que é o meu tempo total. Então são 8 minutos de Camboriú até navegantes. Depois meu prefixo é o penha, que está o fixo. Penha no 022, a 28 milhas. Isso do meu ponto inicial, são 7 milhas. Tudo isso você vai calculando em voo. E deu 19 minutos. Depois é Barra Velha. Barra Velha. Está no 006. 36 milhas, 025 minutos. Araquari. Está no 013. 52 milhas no total. 36 minutos. E depois, Sierra Brava, Juliette Vitor. Está no rumo 355. 62 milhas. E deu 43 minutos. Aí eu tenho traçado quanto tempo eu levo. Então eu decolei do Costa. Eu sei que em 8 minutos eu tenho que chegar no Costa. Então eu vou colocar aqui. Meu take-off foi a 1 hora. Por exemplo. 1 hora Zulu. As 13. Eu sei que as 13 e 8 eu tenho que chegar em... Em Camboriú. Ah, eu tenho um vento de pro. Eu cheguei lá as 13 e 10. Então eu vou colocar aqui que as 13 e 8 eu tinha que chegar lá. 13 e 8. Mas eu cheguei as 13 e 10. Eu vou anotar aqui 13 e 10. Que horário que eu tinha que chegar em navegantes? São mais 8 minutos. Então eu tinha que chegar as 13 e 18. Ah, eu cheguei em navegantes as 13 e 18. Beleza. Você vai colocar aqui 13 e 18. E daí assim você já calcula o próximo ponto. E você vai fazendo isso até o teu destino. E depois vai fazer o processo inverso. Então pessoal, é muito simples. O Naviplan ele vai te acompanhar. Em todas as horas visuais do curso de PPI e do TC. E você, claro. Tem que aprender a fazer o uso das cartas manuais. Fazer os cálculos. A regra de 3. No PP eu fazia todas as contas assim. E daí agora no PC eu estou fazendo o uso do aplicativo. Até porque eu faço as navegações um pouco mais longas. E o aplicativo tem me ajudado bastante. Então eu vou deixar aqui. Essa é a parte 1 desse vídeo. A parte 2 vai ser o nosso próximo vídeo aqui do canal. Que aí sim eu vou estar mostrando na prática. Essa navegação lá dentro do avião. Fazendo os cálculos e usando o aplicativo lá dentro. Para você que é aluno. Clica aqui embaixo no link que vai estar na descrição do vídeo. Garanta o Next Atlas aí com um período de 6 meses. Num valor muito acessível para quem é aluno. O pessoal do aplicativo ele acertou muito nessa ideia de ajudar você que é aluno. Porque os aplicativos hoje de aviação eles são bem caros. E o cara, nós alunos já gastamos muito caro nas horas de voo. Então eles deram esse desconto gigante para nós que somos alunos. Então a gente tem que apoiar quem também olhou por nós. Então eu recomendo para vocês o Next Atlas. Para quem não é inscrito do canal. Se inscreve aí, deixa um likezinho. E acompanha a parte 2 aí que é o nosso próximo vídeo. Fazendo essa navegação aí dentro do avião. Muito obrigado e até lá.